Música 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 Não me perco o ver ver que não tem o que me desenhe. Nunca, numeiro, quem não tem apoio? Ou quem tenta embora acar nele. Você só sabe que você não tem quem. Amém. 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 Leveu mong-mong, nhót-nong-pên-pô-ye-e-e-w-yá Jai kei rõm ai, aadai rõi hím kõen-ma Jatua ai tõim neulat, môjua gõm-lõm svoj Hua jai pein lõi, jík koi-koi-koi-kabáran mê-t-baad Jahan te pärchti sass. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Se lhe derrubar, não me lembro. Se inscreva no canal. E aí Amém. 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 N'ábaan campan Fan que é o que é o ai Băng seafo fai J'a obreng levo Beurte de en Bócrata para ir para ir N'ábaan te engan Rána levo che de engan Bên la pancá Gia 3 Quadroi N'anguim J'i pooi Fung keu Eirn Fãn Há na Há na Há 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 E aí Se você ver o que você está dizendo Diz o que você está dizendo A díteres, quando a gente está em um dia Você está me olhando para você Você está em um dia que você está em um dia Quando você está em um dia A CIDADE NO BRASIL Meus ai peirin tum, bora pra chom, khan jau, punga fai Deja, m'te, sot leau, tb thai, jok kéwa, oi chai, srong thai, fn, keau Sucre, teus, song, jau, jok leau, ha, keau, khi, feau, rõa, ma Gón ai, eek, lappai, thai, naa, faa, che, deang, laa, faa, heen, naa, saau Bok wabakai, adeet, hwan, jaj, nyom, nyok, hong, khaaw Job l'oji, ima, tsoi, ngang, jau, yu, thie, rãn, leau, gón, meau, glab, naa Amin A CIDADE NO BRASIL Vejo que não há mais medo O que é isso? O que você, procurou, um bom A liga, o que você, procura O que você, procura, o que você Não há mais uma vez Porque o que você. E aí 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 E a dia que está sendo um dia Um dia que está no arraga Eu não sei se que é um dia Eu não sei se que é um dia Eu não sei se que não sei se que é um dia e lhe é minha mãe, mas não é porque está. Mas sei que anexista era para o que a gente não faz. não ia até amanhã. Mas lembro andho, não tirei em casa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí